Vamos para mais spoilers do capítulo 8 de Boruto 2 Blue Vortex, após a vinheta. Olá pessoal, Sondi aqui na voz, bem-vindos ao canal. Estamos no quinto vídeo sobre os spoilers do capítulo 8 de Boruto 2 Blue Vortex, mas antes deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, assim você não perde sempre que tem vídeos novos por aqui de Boruto e outras obras também, e bora para o conteúdo desse vídeo. Bom, vazaram alguns painéis do capítulo, e vamos falar sobre eles. Bom, vemos na página colorida o Shinjujura, como foi dito nos spoilers passados, ele vai brilhar muito nesse capítulo. Na primeira página, na nota lateral, o texto é O brilho do raio que brilha em Mitsuki, e essa luz atinge Ada. Bom, na primeira página, vemos que Ada enxerga Boruto e Mitsuki conversando, ela está usando a sua clara evidência, claro. Na página 2, Delta aparece conversando com Daimon e Ada. Kawaki vai atrás de Boruto e ele chama também a Delta para o acompanhar. Bom, aparentemente Shikamaru avisa Boruto que Kawaki está indo atrás dele. Em outra página, vemos Kawaki sobrevoando por cima das árvores buscando onde Boruto está. Então Boruto usa o Hirashin e some dali. É Kawaki, você só vai achá-lo quando ele realmente quiser. Em outra página vazada, vemos que Mitsuki retornou. Ele, Ada e Daimon conversam. A conversa é longa, aparentemente Ada começa a desconfiar de Mitsuki. Então a cena muda e vemos Jura, os Shinju. Ainda em sua base, ele está conversando com o Hidari. A conversa parece que continuou de onde o capítulo 7 tinha terminado. Então em outra página vazada, vemos que ambos se teleportam usando a marca de Garra e logo lá estão, à frente das portas de Konoha. O perigo chegou. Assim que eles entram, Inu sente o chakra deles na mesma hora e avisa Shikamaru. Vemos Jura e Hidari caminhando calmamente pelas ruas de Konoha. Vemos que alguns ninjas tentam atacar, mas em uma cena brutal os vemos empalados por pedaços de troncos saídos do chão. Então vemos a página que vazou há um tempo atrás quando Jura passa em frente a uma livraria e resolve entrar. É nessa parte que vemos que Hidari também tem interesse no Naruto. Em outra página, vemos que Kawaki já chega com tudo para cima dos dois Shinjus. Ele chega dando uma voadora em Hidari. Delta está com ele. Então vemos troncos saindo do chão e envolvendo Kawaki na mesma hora. Então Jura dá um chute em Kawaki que o faz o menino voar. Vemos uma sequência de Taijutsu em algumas páginas, mas dá para ver que sempre Jura leva vantagem. Então Jura dá um chute em Kawaki e ele voa com tudo batendo em uma grande caixa d'água. Vemos em outra página vazada, enquanto Sumirei e Sarada correm para o campo de batalha, Delta está acodindo Kawaki que já está desmaiado em seus braços. Em outra página vazada, vemos o time 10 correndo, mas Jura e Hidari aparecem bem na frente deles, parando principalmente em frente a Himawari. Aparentemente a presença do Naruto que Jura sentiu e seguiu era a Himawari, provavelmente algo relacionado a Kyuubi. Esse será aparentemente o último painel terminando com a cara de espanto da Himawari. É isso pessoal, logo teremos o capítulo completo e vazado e narrado como eu sempre faço. Então fiquem ligados no canal, esse capítulo promete muito. Se gostou do vídeo não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho. Até a próxima, valeu! E aí E aí E aí Tchau.